Salve galera, eu sou o Clássico Pelotinara com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou trazer para vocês aqui, tá mano, a correção de um bug aí Que, mano, observei que muitas pessoas nas lives aí estão comentando sobre isso Que está tendo esse problema, beleza galera, aquele cafézinho baroto E a gente estava justamente aí fazendo a live e surgiu essa dúvida e comentaram na live, tá galera Para fazer esse procedimento, eu até achei estranho porque antes não dava para colocar o gerador no piso, né galera Só dava para colocar o gerador aqui no chão, agora não galera, vou gravar um gerador aqui e vou mostrar para vocês, ó Vou colocar aqui, ó o gerador a gente está aqui, vamos produzir o gerador, tá galera Antigamente na hora da gente colocar esse gerador aqui, ele não permitia, mano Coloque no chão máximo um piso, antes ele só dava para a gente colocar ele aqui, mano Que eu me lembro se era dessa maneira, tá Agora quando a gente coloca ele aqui, vamos ver, vou deixar ele aqui, ó Beleza? Quando você vai tentar pegar ele ou produzir qualquer local que você coloca ele aqui, ó Não vai dar para você colocar os itens nele, vai dar esse bug aqui, né Nem todos os bugs no jogo aí é favorável, né galera Infelizmente aí, né Agora se a gente coloca ele no chão, ó Esse aqui é o segredo, tá Você coloca ele no chão, aí você vai conseguir mexer nele naturalmente E fazer a montagem dele aí, tá ok Então um vídeo bem rapidinho aí, com uma dica bem importante Pois eu decidi até fazer esse vídeo aqui Pois eu notei, né, uma coisa bem simples, né Mas eu notei que tinha muitas pessoas que estavam com esse problema O iniciante no jogo que está chegando ou sabe, né Colocou e fica, ué, mas por que não está indo e tal, tudo mais É só fazer esse procedimento aqui, ó E clica nele e você coloca ele no chão, né Não é possível colocar no inventário, isso que eu queria ver Coloca ele no chão aqui Que você vai conseguir craftar ele de boas, beleza? Cara, então se esse vídeo aí ele te ajudou Gostaria de deixar o seu like Compartilha aí para um amigo seu, tudo bem? E aí na descrição também aí, ó Tem, tem os links para os grupos, beleza? Caso você quiser entrar e interagir aí com a galera Tá tudo de boa Caso você quiser e possa também ser, se torne membro, né Pois a gente tem, é, isso ajuda bastante aí no YouTube, né O YouTube ajuda a divulgar mais o vídeo aí, tá bom? Então obrigadão pela presença Caraca, mano, essa minha conta aqui Dessa hora de decoração, até de Natal Não tira dessas decorações, deixa até o Natal, tá galera? Então, obrigadão aí pela sua audiência Um grande abraço e fui! Tchau 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 Tchau